Temos algo muito forte em comum e que cada um de nós precisa ter esse algo forte em comum para que a gente possa experimentar aquilo que o Evangelho hoje fala a respeito de Nosso Senhor. O Evangelho de hoje é um diagnóstico, o autor dele é médico. Eu tenho um amigo, o Dr. Roque, um cardiologista, doutor em cardiologia em São Paulo, que escreveu um livro, Milagres que a Medicina não Contou, e que já está virando um best-seller. Porque as pessoas ficam impressionadas de ver uma autoridade médica, e principalmente uma autoridade do patamar dele, falar com a propriedade que ele fala, de milagre, dos milagres que acontecem, a medicina que reconhece. Pois o efeito é exatamente o mesmo. O Evangelho de hoje é também um Evangelho escrito por um médico, Lucas. Um médico que deixou-se conduzir pelo Evangelho. E além de médico, ele foi um grande apaixonado em Nossa Senhora. A tradição nos conta que São Lucas foi o pintor de uma das mais antigas imagens de Nossa Senhora, da qual nós temos aqui um modelo muito parecido, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando você encontrar uma imagem parecida com a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pequenos detalhes de diferença, essa imagem, segundo a tradição, foi pintada por São Lucas. São Lucas, ele era, como médico, um investigador. Então, quando ele foi escrever o Evangelho, e ele conta isso para Teófilo, ele foi fazer uma pesquisa aprofundada. E um dos personagens que ele melhor pesquisou, e de todo o Evangelho, é o que melhor pesquisa, é exatamente Nossa Senhora. Nem é São João. São João foi o discípulo amado. Maria morou na casa de São João. Foi para Éfeso com ele. Morou muitos anos com ele. Mas São Lucas, por ser médico, por conhecer o coração humano, Morou vocês. Me o